Ruas da cidade Coração Vivo a procurar Um amor que fugiu de mim Alguém que não quis Sonhar, viver e amar E me tornou tão infeliz Mas ao anoitecer Quando a lua no céu brilhar Encontrarei então O teu olhar E vou procurar Tu, alguém que fugiu de mim Alguém que não quis Sonhar, viver e amar E me tornou tão infeliz Mas ao anoitecer Quando a lua no céu brilhar Encontrarei então o teu olhar E me tornou tão infeliz 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 E me tornou tão infeliz